A rede Harmony, que visa solucionar o trilema das blockchains de equilibrar a escalabilidade, segurança e descentralização, foi hackeada. O ONU token da Harmony despencou quase 9% no último dia. E agora, o que vai acontecer? Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente ao robô de operações que pode ser configurado na Binance. Meus amigos hackers invadiram a Bridge Horizon, que permite a movimentação de criptomoedas entre diferentes redes da blockchain de primeira camada da Harmony, roubando 100 milhões em criptomoedas. A invasão foi divulgada em um tweet na manhã desta sexta-feira, e a equipe da Harmony revelou ter identificado um roubo que aconteceu nesta manhã na Bridge da Horizon, que totalizou aproximadamente 100 milhões. Foi acrescentado também que o endereço do invasor foi identificado, e que a equipe da Harmony está trabalhando com as autoridades nacionais e especialistas forenses para recuperar os fundos roubados. Em outro tweet, a Harmony destacou que está trabalhando ininterruptamente, junto com o Departamento Federal de Investigações dos Estados Unidos, o FBI, e múltiplas empresas de cibersegurança. Tokens incluindo RapidEat, Aave, Sushi, DAI, o SDT e o SDC foram roubados da Bridge convertidas em Ethereum. A Harmony afirmou que suspendeu a Bridge Horizon para evitar que houvessem mais transações, e notou que a invasão não afeta a sua Bridge, trustless, de necessidade mínima de confiança de Bitcoin. Seus fundos e ativos armazenados em vaults descentralizados estão seguros nesse momento, garantiu a equipe da Harmony. O elemento de ligação entre a blockchain do Horizon permite que os holders cripto se movam entre a rede da Harmony e as redes do Ethereum, Binance Chain e Bitcoin. E esse é o hack mais recente de uma série de invasões, que roubaram centenas de milhares de dólares de bridges entre blockchains nos últimos meses. Em janeiro, a Bridge do Kibit Finance perdeu 80 milhões em um mês, e depois a Wormhole foi hackeada e perdeu 320 milhões. No entanto, ambos os hacks foram pequenos em comparação à invasão da Bridge, honindo o jogo X-Infinity em março, em que 622 milhões de Ether e o SDC foram roubados. E é isso pessoal, espero que eles consigam recuperar o que foi roubado, muito obrigado por terem assistido e até mais.